O que tem acontecido durante esses dias com Nena e Zezé? Que eles estavam um pouco diferentes, meio que calados E até algumas pessoas perceberam isso, dizendo que o Zezé estava muito calado O Zezé não estava mais como antes, falando, brincando, sorridente Bem gente, o que acontece é que eles estavam enfermos, gripados E bem, graças a Deus e também a um colega do Ivan Borgatti Que tem ido ali visitar o Zezé e a Nena, percebeu que a Nena não estava bem O Zezé também não estava bem de saúde E ele acabou colocando os dois no carro e levando ali para a UPA Para tomar os procedimentos primários E dessa forma foi feito com a Nena e o Zezé Eles acabaram ficando ali na casa desse amigo Para que assim possam ficar mais perto de ter atendimento Pois sabemos a distância que o Zezé mora ali da rua Bem, mas aí o Zezé gosta muito daquele lugar O Zezé gosta bastante Talvez se o Zezé quisesse morar até na cidade Com certeza o Ivan ajeitaria para o Zezé morar com a Nena Mas eu acho meio difícil, porque o Zezé gosta muito ali Daquele local, daquela residência ali na roça O Zezé é da roça, ele acredita que jamais ele vai trocar Aquele lugar dele ali pela cidade Eu acredito que é essa, né Então o Zezé está enfermo, está a Dodói A Nena também, infelizmente, são os dois enfermos E agora precisa de alguém para cuidar deles Até porque a Nena não vai poder cuidar do Zezé Estando enfermo E nem o Zezé também vai poder cuidar da Nena Estando doente Então gente, é dessa forma É isso que aconteceu com eles Eles estão doentes Mas a gente acredita que logo logo eles vão ficar bem De saúde Então estamos torcendo por isso E acredito que logo logo a gente vai ver eles bem E voltar a gravar novamente Novamente